Olá minha gente do bem, compassiva e solidária, solidária porque acredita na interdependência humana e compassiva porque tem simpatia pela humanidade. Esse é o nosso quinto episódio do Carcará Podcast, o podcast que rico não ouve. Estamos aqui com meu companheiro Edmundo Raspante e com o Manuel Carlos Boeiro que é o nosso convidado. Hoje vamos falar sobre o Manuel que é fundador do PT aqui em Ribeirão Preto e das maldades dos bancos que estão querendo garfar o dinheiro do Auxílio Brasil, as ameaças de golpe no país, a condenação do Deltan Dallaiol. Então primeiramente eu quero cumprimentar meus amigos. Boa noite Edmundo. Boa noite. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Apesar do governo federal, tudo bem. E você Manuel, tudo bem? Boa noite, tudo bem. A gente dá boa noite, mas a gente sabe que o pessoal vê a gente uma hora que quer ver, né? Então Edmundo, eu queria começar hoje fazendo de uma maneira diferente, que você começasse conversando com esse nosso querido Manuel, trabalhador, militante de esquerda do Esbão, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Apresenta o Manuel para a gente. O Manuel é o nosso embaixador na Vila Virgínia e ele já tem essa militância tão longa, né? E a gente sempre teve interesse em saber como é que você aderiu à causa. Conta para nós. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né? Para participar aqui do Carcará. É uma honra. Eu fico muito contente com esse convite, muito feliz com ele. E dizer que a gente começou a participar dos movimentos da classe trabalhadora, da luta da classe trabalhadora no final da década de 70, né? No final da década de 70, com as greves dos metalúrgicos, com a luta pela redemocratização do país, né? E a partir daí, o desenvolvimento da ideia de formação de um partido genuíno, um partido de base, um partido da classe trabalhadora, que desenvolveu toda essa ideia que culminou no partido dos trabalhadores, né? E você trabalhava com o que nessa época? Marcineiro. Com Marcineiro, como você até hoje. Sim, com Marcineiro. Como o Edmundo colocou, você se aproximou do partido, foi primeiro movimento, foi sindical. Como é que foi, assim, a tua entrada no movimento político mesmo? É, foi uma avalanche, né? Porque todo aquele movimento de luta contra a ditadura do final do meio dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, que trouxe toda a juventude, a classe trabalhadora com as suas greves, que houve uma empolgação total, né? Uma enxurrada de jovens querendo participar da política, querendo participar da... derrubar a ditadura militar, né? E nessa enxurrada eu também vim. Vim junto. E daí nunca mais paramos, né? E vocês fundaram o PT juntos, né? Sim, mais um outro grupo de pessoas, né? Isso é decorrente de um congresso de metalúrgico que teve impostos de caldo em 79, aí teve uma motivação para a gente também criar essa independência política dos trabalhadores na época. Vamos lembrar que nessa época, de fato, era o governo Figueiredo. E Ribeirão Preto, no ano de 1980, foi o ano até que a gente chegou aqui, fez uma grande manifestação contra o general que visitava o centro da cidade de Ribeirão Preto e tomou café na Única. E naquele momento teve uma super mobilização da toda a juventude, dos movimentos sindicais, de oposições sindicais. E eu me lembro que o Mané era um dos... Teve uma super repressão também, né? Que redundou em várias prisões de pessoas. Mas aquele acho que foi um grande start para nos motivar. Em primeiro momento, inclusive, para criar as oposições sindicais, já que a maioria dos sindicatos deles não estavam afiados com a sua categoria, né? E isso impulsionou a criação, inclusive, do PT. Não foi, Mané? É, foi. Aquela manifestação, aquilo transformou o centro da cidade ali, era uma verdadeira luta campal, né? Com tropa de choque, cavalaria. Foi realmente, foi uma coisa que Ribeirão nunca tinha visto. E foi violento. Eu acho importante a gente falar disso, porque quando a gente vê gente com farsas, pedindo intervenção militar, falta do regime militar, explica para quem está nos assistindo. Foi violento isso? Foi, teve bomba de gás latimogêneo, teve cavalaria correndo atrás de estudante, atrás de trabalhador, teve tropa de choque com cacetete, teve muita gente que saiu machucada, muita gente que saiu presa dali, né? Saiu ônibus de pessoas presas. Então foi uma repressão muito violenta. O movimento, a juventude, os estudantes e os trabalhadores aderiram em massa. Foi um movimento que chegou até, acho que até surpreendeu até o pessoal que estava chamando, o pessoal da esquerda que estava chamando, foi um, os centros acadêmicos, né? O pessoal da USP, mesmo os universitários, os estudantes secundaristas, setores da classe trabalhadora, como o sindicato dos metalúrgicos, os metalúrgicos chamaram, o sindicato da Constituição Civil dos Marceneiros tiveram presente também, né? Então foi um movimento, assim, muito grande, né? E a repressão também foi muito grande. E, inclusive, tem uma coisa que eu queria recuperar, depois de 42 anos, agradecer aos porteiros dos prédios do centro de Ribeirão Preto, que quando se encurralava o pessoal que fugia da tropa de choque, os porteiros abriam as suas portavias do prédio para os estudantes e para os imobilizados, os participantes, fugirem pela escada acima. Em alguns prédios, inclusive, a tropa de choque ia atrás dos apartamentos para buscar os estudantes. E eles não tiveram, inclusive, nem muita cerimônia. Eles invadiram, inclusive, o Hospital das Clínicas na parte da urgência, onde existiam vários manifestantes escondidos. Invadiram, intimaram, e a gente que era dessa área ainda disfarçava, ainda botando um jaleco, dizendo que não era, de fato, participante. Mas foi uma repressão terrível. Eu me lembro até que o dado ficou preso na delegacia lá em... O dado é o José Eduardo, o pediatra. E ele ficou preso na Duque de Caxias. E quem veio, inclusive, organizar a repressão foi o Tuma. O meu Tuma. O meu Tuma. E a primeira vez que eu o vi pessoalmente, porque a gente foi lá em comissão para tentar soltar o dado. E era... E vocês que participaram desse movimento, vocês atribuem a quê esse pessoal que pede a volta desse regime? A ignorância ou o masoquismo? Acho que junta tudo, né? Junta ignorância, junta masoquismo, junta falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, falta de cultura. E gente que... São vivandeiras, né? São setores que estão muito interligados a setores de polícia militar, das forças armadas. São pastores que divulgam de forma errônea para iludir as pessoas, para contar um conto mentiroso, né? Inventar uma história que, na verdade, virá-la do avesso, né? Porque tem que virá-la do avesso, né? Para você defender um negócio desse, você tem que virá-la do avesso. Porque se você for contar ela realmente como foi, não existe jeito de você defender isso. É insanidade. Manoel, eu sou do Rio e eu morava no Encantado, no bairro do subúrbio do Rio, do lado da 24ª delegacia policial. Então, por volta de 74, 75, eu tinha 13, 14 anos. E tinha um pátio de... Lá no Rio, a gente fala pó de pedra, aqui vocês chamam de pedregulho, né? Aquele piso assim. E eu via, né? Menino empolgado, né? Ver polícia, cargoça de polícia, sem saber muito do que estava acontecendo na época. Três rapazes bem novos, assim, amarrados para trás num tronco, que eles deixavam no pedregulho, no sol, no calor do rio. E eles iam se arrastando. Isso todo mundo via. Eu estou falando uma coisa que eu vi, não foi escondidinho, não. É entrando no pátio ali do delegacia. Então, eles iam se arrastando, assim, pelo pedregulho, no sol, empurrando, porque eles estavam com o tronco passado aqui atrás, para chegar numa sombria, para botar pelo menos a cabeça debaixo de um carro, de um caburão. Eles iam com o pé no rosto, assim, empurrando. Eu via isso. Eu vi o cara tomar uma paulada aqui, que o prego que estava no portal da porta entrou na cabeça dele. Eu vi. Nossa. Da minha casa. Quer dizer, eles não escondiam isso da população. Só que eles vendiam que eram bandidos. Que é mais ou menos o que tenta se fazer hoje com a esquerda, né? Criminalizando a esquerda. Eles se desfazem das pessoas, né? Todo mundo é criminoso. Então, todo mundo que leva a bala, a bala perdida, é criminoso. Então, eles... Agora, eles deviam conseguir acabar com a criminalidade. Porque só matam criminosos. Se fosse verdade essa vertente, essa conversa, iriam acabar os criminosos, né? Porque vale o tanto de gente que mata aí, tanto de gente que morre, né? Nas ações da polícia, né? Então, quer dizer... Mas foi um negócio impressionante, essa mobilização que o Edmundo lembrou aí, porque ela foi uma injeção de ânimo na juventude. Na juventude ribeirão-pretana. Foi um chacoalho na cidade. A cidade parece que foi despertada por uma... Por essa grande manifestação, essa grande repercussão que teve. A juventude ficou em pé de guerra, né? Os cursinhos, as universidades, os jovens trabalhadores, todo mundo passou a querer fazer alguma coisa, querer participar. Foi uma injeção de ânimo, né? Eu acho que foi muito importante. E o Figueiredo não tomou café. E foi recomendado que ele se retirasse do Sérgio Ribeirão Preto. Por questão de segurança. Quer dizer, o objetivo era esse mesmo. Participou muita gente. Foi muita gente. Muita. Foi... Eu creio que deve ter sido em torno de umas 5 mil pessoas, viu? Nossa. Pra falar por baixo. Não, foi um negócio... Foi espetacular. Na época a cidade era bem menor, né? Foi espetacular. Foi uma mobilização como nunca a cidade tinha visto. E uma saudação para os tuzeladores da época, que a gente não tinha onde agradecer. Hoje a gente tem uma casada. Para os tuzeladores, por ter, muito mais gente teria apoiado isso, teria sofrido, né? A catedral, a catedral foi invadida, com o pessoal, sabe, fugindo da cavalaria, fugindo das bombas de gás. Então, foi um... É muito bom eu ouvir vocês contando isso, porque eu cheguei aqui, do Rio, em 88. Então, eu conheci só essa cidade retrógrada, né? Reacionária. A gente veio com a cidade que quase 80% votou no Bolsonaro. Mas não foi assim o tempo todo, né? A correria foi tão grande que tinha gente correndo até na Vila Tibéria, no Campo Zebês. Olha só esse negócio do centro. A expansão que foi. Foi um esparrame, né? Foi um negócio, assim, a gente ri, mas a coisa foi feia. A coisa foi feia. É, o sofrimento que a gente passa depois vira piada, né? Sempre assim, né? Olha, tinha nego... Acho que se fosse ver, tem nego correndo até hoje, né? Até hoje isso daí. Olha, vamos mudar o assunto pra gente falar dessa... Eu acho que é a maior maldade histórica que a gente viu o sistema financeiro fazer, fora todas as outras. Hoje não é o momento de a gente falar disso. Mas o Eduardo Moreira, né? Do ICL, ele denunciou, ele recebeu a denúncia do banco, provavelmente a do Banco PAN, um funcionário mandou até um formulário que eles estavam preparando pra dar um empréstimo de 2 mil reais, um empréstimo consignado. Pra quem tá nos vendo, o empréstimo consignado é aquele que o banco dá, porque ele já tem a garantia de receber, né? Por isso que os aposentados, pensionistas, têm os juros um pouquinho mais baixos. Nesse caso, né? Juros de 87%. Isso que é um pouquinho mais baixo. Então, consignado, o banco empresta, já com a garantia, porque ele vai receber do governo federal. Que é exatamente isso que vai acontecer. Só que o empréstimo é de 600 reais, somente até dezembro, depois, né? O empréstimo não. Desculpa. O auxílio Brasil é de 600 reais. Até dezembro, depois ele segue, continua de 400. Então, eles conseguiram, porque é até 160 reais só que quem vai receber o auxílio pode comprometer. Como vocês estão vendo isso? Porque até onde eu apurei, eu consegui entender até o momento de mundo, eles vão emprestar, os bancos, né? Porque os grandes bancos nem toparam, eu queria que você comentasse com mais calma. Vão emprestar 2 mil e vão receber mais de 3.800. Então, o cara vai pegar 2 mil agora, vai gastar, vai fazer festa e depois ele vai ficar dois anos ou três recebendo, no lugar dos 400, menos 160, porque ele tem que pagar o banco. Explica pra gente o que está acontecendo de mundo e, Manuel, também, por favor. Eu só vou dar uma introdução, lembrando que todo banco é um agiota. A gente não pode chamar isso de outro jeito. É uma agiotagem que se faz no sentido sempre de lucrar sob o trabalho dos outros. Concretamente, o que a gente está vendo aí é o supra-sumo da falta de sensibilidade mesmo dos que hoje mandam no país e usufruem do nosso orçamento levando quase 52% de tudo que o Brasil arrecada por ano, que é o que o capital financeiro faz. Então, isso é inominável. Eu não sei como é que as pessoas conseguiriam cobrar R$ 3,8 de um empréstimo de dois com juros aproximadamente próximos de 87% e achar que isso é uma operação comercial normal. É claro que não. O juros tinha que ser tabelado, como qualquer outro país do mundo. Só aqui que é essa bagunça. O cartão de crédito cobrando 300%, uma compra que você faz, que você pensa que está pagando 10 vezes, de fato, tem um juros embutido que equivale, às vezes, a 200%. E essas coisas vão de para se acabar. O país precisa sair dessa influência do capital financeiro. Mas uma coisa, a gente precisa prestar atenção. A gente quer dar oposição, de fato. Quando você ouve falar que o Brasil está gastando mais do que arrecada, e eles falam que o Brasil gasta 16% do orçamento com a Previdência Social, saibam vocês que o Brasil está gastando 52% com a dívida pública, que é uma dívida que a gente nem sabe como foi constituída, que é uma luta de auditoria, que a gente sabe o trabalho que esse grupo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública faz. E mostrou já que tem coisas que a gente paga que já não devia ser pago. Mas eu vou passar a palavra para o Manoá, porque ele que está vivendo essa situação ainda com o marcineiro, talvez um dia precise de um crédito e ele sabe o que espera por ele se ele pedir um empréstimo. Manoá, se você estivesse precisando do Auxílio Brasil, você adiantaria esse 2 mil? De jeito, né? De jeito, né? Primeiro, é um conjunto, é um pacote do desespero. Esse pacote chama pacote do desespero. O Lula hoje falou na Fiesp, né? Que nunca, na história do país, desde a época do Império, nunca esse país aqui teve um absurdo desse, tão grande, de alguém soltar quase 50 bilhão em dinheiro nas portas, nas beiras das urnas. Na beira da urna. no processo eleitoral. Inclusive é proibido. É, é proibido. Tudo isso é proibido, mas se for ver o que o Bolsonaro já fez de proibido, ele vai pegar pelo menos uns 300 anos de cadeia. Então, o Bolsonaro, de repente, com menos de dois meses para acabar, dois, três meses para acabar o mandato dele, descobriu que o povo existe. E descobriu desesperado, né? Descobriu que o povo existe e descobriu que o povo está contra ele. Caiu, caiu na real, né? Porque até hoje, tudo que se falava, ele falava, e daí? E eu com isso? Eu não tenho nada com isso. O problema não é meu, é do governador. O problema é, 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 da guerra. O problema é isso. Eu não creio em prêmio. Eu não fazia nada. Então, quer dizer, agora, no desespero para ganhar as eleições, ele inunda o país com uns quase 50 bilhão, né? Para tentar ver se reverte. E a questão desse empréstimo é para injetar um dinheiro rapidamente para ver se faz a roda da economia girar violentamente e recuperar rapidamente esse processo para poder salvar um governo que ficou três anos e sete meses aí dormindo em berços esplêndidos lá, como se não tivesse, como se o país tivesse a mil maravilhas, né? Não, para o setor que ele governou, o país está nas maravilhas. Sempre teve. Nunca teve ruim, né? Nunca. Mas, Manuel de Mundo, quando ele permite os bancos emprestarem dois mil, né? Com quase 89% de juros, ele está fazendo uma transferência direta para o governo federal para os banqueiros. Quer dizer, ele acaba não injetando esse dinheiro da economia, não é isso? É, devolve, devolve para o banco, né? São interesses que eles têm. Quando você fica em dúvida como que na pandemia, com a atividade econômica em baixa, os bancos lucraram quase a mesma coisa do que lucravam quando a atividade era normal, aí você imagina o quanto que a gente sofre com a presença de uma política financeira desse tamanho. Sofre o trabalhador agora do mais pobre possível, né? Porque quem recebe auxílio, ele está à margem, inclusive, do processo produtivo. E sofre quem tiver um pequeno negócio, porque se você hoje pedir empréstimo, eles vão ter dúvidas se vale a pena emprestar para você. Por quê? Porque o Brasil, além de pagar essa dívida pública, o Brasil paga o overnight do dinheiro que o banco não emprestou. Não sei se você sabia. foi um ponto importante. É importante para quem está nos vendo. Vamos explicar isso direitinho. Ladislau Doba, explica isso aí. Quem quiser seguir o Ladislau para entender bem como funciona a economia. Explica esse overnight aí para quem está nos vendo. Nós vamos voltar ainda para discutir essa questão do empréstimo consignado. O Brasil paga três coisas para o sistema financeiro que é absurdo. Por exemplo, ele paga uma dívida que não foi auditada. Então, tem dívida desde a década de 40 que já juros sobre juros já devia ter sido anulada. Por isso que se fala em superávit primário, né? Não, superávit primário é para o Brasil economizar para pagá-los. Exatamente, para pagar os caras. A segunda coisa que o banco faz é o seguinte, todo o dinheiro no fim do expediente do caixa ele recolhe para o Banco Central. Então, o que o banqueiro teoricamente ele precisa fazer? Se ele tiver risco numa operação de empréstimo, ele prefere deixar o dinheiro ser recolhido pelo Banco Central porque o dia seguinte quando o Banco Central devolver esse dinheiro devolve com juros e correção. Então, o Manuel vai pedir um empréstimo para abrir uma marcenaria que ele precisa de um detenor capital. Ele fala, o Manuel além de ser de esquerda é um cara lá que está sempre metido com sindicato eu estou achando ele meio inseguro com o negócio eu não vou emprestar. Eu vou deixar o dinheiro ou ser recolhido para o Banco Central porque amanhã eu vou receber com juros. Isso consome 90 bilhões do país. É três vezes o orçamento da educação. Outra maneira é o swap. Agora, esse swap depende da cotação do dólar é outra maracutaia que eles inventaram. Isso, esse conjunto de maldades de fato garante... O swap é recompensa do negócio feito no interior. Você sempre... Se você faz uma exportação e o dólar que você exportou naquela época era menor do que a de hoje, o Banco Central te paga. Quer dizer, o governo, a União... A gente. A gente. Exatamente. E o contrário. Se você vendeu a mais, ele não vai te resgatar o dinheiro. Você ainda vai ser incentivado porque você está ajudando o Brasil e vai ter um certo... Na verdade, os bancos são aputres, porque ao saberem que o pobre... quem está esperando o auxílio do Brasil está na pior. Ou está com fome, ou não está pagando... O cara está esperando isso. Quer dizer, só de ser anunciado, os abutres já prepararam para catar o dinheiro do miserável que vai se dar mal, vai levar três anos pagando isso. É lucro acima de tudo, né? É lucro acima de qualquer coisa, né? Não tem... não tem onde ver. E outra coisa, por que que a TV não fala isso? Vê a propaganda da Globo News. Quem faz a propaganda? As telefônicas, né? Os bancos e as montadoras de automóvel. Não vai ser dali na Globo News que a gente vai ouvir denúncias sobre isso, mas aqui no Carcará você vai ouvir, né? Agora, vamos falar de uma outra coisa muito interessante que hoje é dia de festa, né? Hoje é dia Dalael foi condenado. Alegria geral. Alegria geral. Dalael foi condenado com o Janot e mais um procurador a devolver 2 milhões e 800 mil pelas farras das diárias. Como você recebeu essa notícia, Manoel? Muita alegria, né? Muita alegria. Quem passou um processo de massacre jurídico, midiático, que nós passamos, né? Que a esquerda passou, que o PT passou, hoje está lavando a alma, né? É lavar a alma porque esse povo não tem vergonha. Esse povo é um bando de gente safada, sem vergonha, sem caráter, né? Para fazer o que eles fizeram, né? Prostituíram o setor jurídico, prostituíram tudo, passaram por cima de tudo quanto é norma, fizeram um absurdo com a justiça brasileira e com as leis brasileiras. A acusação combinada com o juiz. É, o que fizeram com o Lula, o que fizeram com a esquerda brasileira aí foi um absurdo, né? E hoje essas coisas vêm resgatar um pingo de dignidade, né? Um pingo, um pingo de dignidade porque... O Dalaio não é um sujeito decente, né? O Dalaio comprou dois apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que era para o povo pobre. Agora, há pouco tempo, ele comprou o segundo apartamento de dois milhões e pouco. E ainda ia ficar, como o Lula diz na Fundação Criança Esperança do Dalaio, ainda ia ficar com dois bilhões e meio da Petrobras. Eles foram pegos com a boca na botija, né? Pegos no ato, né? Porque eles iam pegar esse dinheiro. iam pegar e formar o partido deles. É o partido deles, o partido de Curitiba, né? É o partido do Judiciário de Curitiba, né? E tem que lembrar também que essa operação que levou essa acusação de corrupção e tal é uma operação basicamente controlada pelo Império Americano. A gente nunca pode pensar que foi iniciativa do Moro, que é um juiz de capacidade técnica duvidosa, que ele tenha levado um processo para conseguir acabar com a corrupção no país. Esse papo de corrupção, se você ver a história do Brasil, ele sempre aparece como um pretexto da direita para tentar deslocar o crescimento do povo trabalhador e da esquerda. Da velha república, da nova república, vem? Juscelino Kubitschek tinha um apartamento na veira solta que achavam que era dele e levou a um processo porque eles não queriam que ele de fato se reelegesse e ele era um cara até de direita. E o Jango nem falar. Então lembrar que essa operação foi uma intervenção direta dos Estados Unidos no país que controlou o sistema judiciário, preparou juízes nos Estados Unidos para que fizesse essa palhaçada para deslocar o candidato em 2018, que era o Lula, que iria ganhar facilmente. E isso a gente não pode acreditar a uma iniciativa de bem a dúzia de pessoas como o Dallagnol e o Moro. Não foi isso. Mas essa gente sem escrúpulo é que conseguiu se colocar na mídia como os arautos da defesa da probidade administrativa pública. Justamente essas pessoas. Porque é bom para quem está nos assistindo entender que a coisa era simples. Vai trabalhar em Curitiba, se muda todo mundo para lá, paga aluguel lá. Não, eles foram trabalhar lá na capital e ganham de área. O que é impressionante é desde a década de 60 que os americanos a título de combate às drogas pagavam os delegados da polícia diretamente. A polícia federal americana, o FBI, mandava dinheiro para a conta do delegado direto no Brasil. Isso daí foi um foram ganhando setor militar, setor de delegados da polícia militar. A partir daí começaram um programa nas embaixadas americanas de fazer palestras com o setor jurídico. Pode pegar o Moro na década de 90, que ele participou de várias palestras. Ele faz um pedido para a embaixada para o consul em São Paulo, o consul americano, para que faça, abra um curso em Curitiba para esse pessoal. Então, os americanos tiveram o maior interesse porque o Lula começou a fazer negócios com Cuba, o Lula começou a fazer negócios com a Nicarágua, o Lula a nível internacional teve os BRICS, que os americanos não engoliam direito os BRICS. Então, isso a nível internacional, a nível nacional tinha o pré-sal, que eles queriam arrebentar o monopólio da Petrobras, entrar na questão do petróleo, como na Nicarágua, tentaram na Nicarágua, aqui no Brasil tiveram mais sucesso, por causa da Lava Jato, e assim, quer dizer, o golpe, esse golpe, ele foi arquitetado lá fora. Moura é uma pecinha, um peão nesse xadrez, nesse jogo de xadrez, um peãozinho simples, que se tornou famoso, mas é um Zé Ninguém, ele é. perto dessas forças que tiveram, que trabalharam nisso daí, setor jurídico e o setor midiático, que abraçou esse trabalho de querer destruir o Partido dos Trabalhadores. Não conseguiu. Hoje, o Partido dos Trabalhadores continua forte, firme e forte. O que me incomoda nisso, eu estava conversando com o namorado da minha sobrinha, ela pediu para eu conversar com ele, porque ele é bolsonarista e lavajatista. Nossa! Aí eu fui explicando tudo isso, passo a passo, ele é ouvido com muita atenção, educadamente, deixei eles pôr. No final, sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim, puxa vida, eu não consigo acreditar em nada disso que você falou. É outro mundo. É isso que é o problema. Quando a gente fala dessa intervenção, desse dinheiro que foi negociado do Dalaió, esses dois bilhões e meio que... É exatamente o mesmo valor que eles dizem que a Lava Jato recuperou para o país. Mas eles não dizem que eles destruíram quatro milhões de empregos, destruíram as nossas grandes empresas no país. Destruíram toda a construção naval brasileira, a construção civil brasileira que vinha bem. As empresas brasileiras estavam conquistando no Oriente Médio um mercado violento. As construtoras dos outros países, principalmente americanos, viam com mau olho essa questão também. Todas essas questões é que engossaram para que houvesse todo esse trabalho da Lava Jato e caísse tudo em cima de um único partido. Porque se você pegar os processos que tem por partido, o PT é o partido que menos tem gente que tiveram inquéritos. Se você ver o PP, o PMDB, o PSDB, todos são partidos que tiveram muito mais inquéritos contra eles do que contra o PT. Só que a mídia priorizou um partido. Ela queria destruir um partido. O objetivo era destruir o PT. Então, foi esse o objetivo aí, muito claro deles, né? Muito claro mesmo, né? Uma outra coisa que a gente precisa trazer também a esse programa, não sei se vocês vão concordar, é uma reportagem que saiu numa revista até de idoneidade duvidosa, o Veja, dizendo que o ato de 7 de setembro do nosso presidente pode sofrer um atentado de falsa bandeira. O que significa isso? Eles fariam uma explosão, vitimando algumas pessoas do próprio seio da base mobilizada do presidente e alegando que aquilo foi uma intervenção terrorista da oposição. Então, isso é bom a gente divulgar porque isso inibe bastante essa iniciativa que o serviço secreto do exército que já montou em 2018 aquela fakeada em Juiz de Fora, que isso tudo foi completamente falso, ele operou do intestino por motivos diferentes da facada e acabou mudando a trajetória daquela eleição de uma maneira muito rápida. Então, essa bandeira essa falsa bandeira ela pode ser utilizada como recurso último já que talvez comprando os eleitores talvez ele também não consiga ganhar mesmo assim. Daí eu acho muito importante a gente fazer avisar os progressistas para não saírem de casa no dia 7 de setembro. Entendeu? Porque corre esse risco e eles iam fazer como você acabou de falar como fizeram como tentaram fazer no Rio Centro que eu estava lá naquele dia para assistir o show mais um pouquinho aquela bomba podia ter estourado na minha cara. E era isso que eles iam fazer novamente. O nosso dia é dia 11 agora que vai ter manifestações às 10 horas lá na faculdade de direito da USP aqui em Ribeirão Preto dia 11 onde vai ler a carta cartas brasileiros e depois às 17 horas na esplanada do Pedro II que vai ter uma manifestação em favor da democracia. Quer dizer agora que nós temos que mostrar nossa força. Isso Manoel lembrou uma coisa muito importante que é essa manifestação do dia 11 reforçando dia 11 às 10 horas da faculdade de direito da USP aqui em Ribeirão Preto e às 17 horas no calçadão de Ribeirão Preto na esplanada do Teatro Pedro II. Eu queria falar com você que nos seguiu até agora que a gente tem dificuldade para bancar essa estrutura e se você puder colaborar com qualquer valor no Pix que está aqui na tela está aqui embaixo você pode ler aí colabore com a gente porque como vocês veem não é dessa maneira que a gente vê na grande mídia na mídia venal na mídia hegemônica que se fala dos problemas do país. E para terminar eu gostaria de agradecer muito nosso querido Manoel Bueno que é um companheiro que a gente vai continuar esse papo outro dia tomando uma cervejinha que ele é bom de cervejinha também embora o meu amigo esteve na televisão hoje na sua coisa acabando com a raça nossa acabando com a raça mas é porque ele é médico ele tem que cumprir o papel dele e não bebe então está bom gente até uma próxima muito obrigado Manoel eu que agradeço valeu obrigado você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar que você pode contar uma vez que você pode contar